Boa tarde a todos. Esta presidência primeiramente resolve questão de ordem levantada pelo deputado Bruno Souza na sessão de ontem. Esta presidência, em resposta à questão de ordem levantada pelo deputado Bruno Souza, informa que acatou a sugestão do deputado e que a consultoria legislativa já está adequando um modelo de indicação que está disponível para todos os deputados no site da LESC, na página da consultoria legislativa, na aba Modelos. Como vem sendo feito? A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado, solicita a vossa excelência. Como será? A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina encaminha a proposição do deputado que sugere a vossa excelência. Com o fundamento do regimento interno, então, está acolhida a questão de ordem. Ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou pareceres contrários às seguintes matérias e que as mesmas terão o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 125.2 de 2020. Autor, deputada Paulinha, dispõe sobre o reconhecimento a profissionais da segurança pública, como policiais civis, militares, integrantes da polícia científica, bem como agentes penitenciários quando vítimas fatais do Covid-19, na forma que especifica. E também, Projeto de Lei nº 234.6 de 2020. Autor, deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre subsídio de caráter emergencial e excepcional ao setor cultural, enquanto as medidas de isolamento social decorrentes da pandemia do Covid-19 estiverem vigentes no Estado de Santa Catarina. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e as mesmas terão o seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei nº 4.5 de 2020. Autor, deputado Jair Mioto, torna obrigatória a instalação de piso antiderrapante nos banheiros que disponham de chuveiros, tais como, mas não limitados àqueles de hotéis, pensões, albergues, clubes sociais, centros esportivos, academias, ginásios, hospitais, clínicas, empresas privadas e todo e qualquer estabelecimento privado do Estado de Santa Catarina que disponha deste serviço para clientes ou funcionários. Também o Projeto de Lei nº 17.0 de 2019, da Autoria, deputada Ada de Luca, que dispõe sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos nas escolas da República Estadual, presídios e penitenciários de Santa Catarina. E também ao Projeto de Lei nº 274.3 de 2020, da Autoria, deputado Sargento Lima, que reconhece os centros de educação infantil, escolas e creches particulares como essenciais para a população, ainda que em estado de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Votação, discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 22. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Nodiz Areta. Senhor presidente. O Tribunal Federal já decidiu que estados e municípios podem comprar vacina. Inclusive, hoje fizemos toda uma discussão na Comissão de Saúde sobre isso. E eu propus um projeto de lei para normatizar isso aqui em Santa Catarina. Então, senhor presidente, eu queria fazer um apelo à Comissão de Constituição e Justiça e à Vó Excelência, enquanto mesa diretora, para que a gente pudesse buscar, apreciar o quanto antes possível esse projeto para dar um instrumento legal para o Estado também tomar iniciativa nessa questão da vacina. Obrigado, senhor presidente. Solicitação aceita, deputado. Votação, discussão e votação em turno único do Projeto de Lei nº 22.7 de 2019. Autor, deputada Paulinha. Institui o Programa de Política de Incentivo à Economia Criativa no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, à Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra à autora, deputada Paulinha. Bem, eu quero só, primeiramente, agradecer aos colegas que corroboraram com sugestões e aprovaram nas respectivas comissões esse projeto de lei, que, na verdade, ele vem para estimular e pautar a cultura catarinense no espectro da economia criativa como algo que, de fato, possa gerar resultados econômicos, inclusive, para o nosso Estado. O programa que estabelece essa lei, ele dá visibilidade, senhor presidente, a um setor que há muito tempo aguarda, mais que tudo, o envolvimento direto do Estado nas suas políticas. Nós estamos aqui lutando na frente parlamentar da cultura, que também tem a participação da deputada Luciane Carminati, de muitos dos colegas, para que a gente também consiga dar um passo importante este ano, que é a regulamentação efetiva do nosso mecenato. Já está aí há um ano com a lei aprovada, mas o governo ainda precisa complementar essa fase com a regulamentação do mecenato. Eu quero deixar aqui dito também para os colegas que, neste ano, nós vamos precisar tomar iniciativas mais criativas, de fato, para estruturar a sustentabilidade econômica do nosso Estado, em razão de tudo que ainda vamos viver. O momento exige uma atenção redobrada e, por isso, que eu trago aqui essa palavra de gratidão, na verdade, a todos que têm colaborado com essa pauta. Obrigada, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação, pedido de informação 71, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do número de crimes, lesões corporais seguidas de morte no Estado de Santa Catarina, em 2020 e nos 10 anos anteriores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 72, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital de licitação para execução da obra de restauração, aumento de capacidade, com terceiras faixas, na rodovia SC, rodovia estadual SC 283, no trecho entre os municípios de Arco Chapecó e Palmitos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 73, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital de licitação para elaboração do projeto de restauração da rodovia SC 452, entre os municípios de Freiburg e Brunópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 74, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do edital de licitação para elaboração do projeto de restauração da rodovia SC 160, entre os municípios de Pinhãozinho e São Carlos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 75, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da privatização do Porto de São Francisco. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moções, moção 66, autor, deputado Valdir Cobalchini, manifestando aplauso à Associação de Serviços Sociais Voluntários e Caçador pela passagem dos 50 anos de criação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 67, autor, deputado João Amin. Manifestando aplauso ao senhor Marcelo Farina, por integrar o ranking dos cientistas mais influentes do mundo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 68, autor, deputado João Amin, manifestando aplauso ao senhor Danilo Williams Filho, por integrar o ranking que identificou os cientistas mais influentes do mundo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 69, autor, deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa Acre de Coppe, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green, Please the Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 70, autor, deputado João Amin, manifestando aplausos à empresa Acre de Coppe, por ter sido premiada na nona edição do prêmio Green, Please the Work. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 71, autor, deputado João Amin, manifestando aplausos ao promotor de justiça, Marcelo Gomes Silva, pela reeleição ao Bienes 2020-2022, diretoria da Associação Catarinense, do Ministério Público. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 72, autor, deputado João Amin, manifestando aplausos ao magistrado Marcelo Pizzolatti, por sua eleição para presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 73, autor, deputado Coronel Mossellin, solicitando à bancada catarinense, na Câmara dos Deputados e Senado Federal, a rejeição da PEC 186-2019, que impactará frontalmente os direitos aos servidores públicos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 74, autor, deputado doutor Vicente Caropreso, manifestando aplausos ao Hospital Materidade de Araguá, pelos 55 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 75, autor, deputado Márcio Machado, manifestando apoio ao deputado federal-general Girão. Pelo projeto de lei 4.239 de 2020, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, moção 76, autor, deputado Sargento Lima, manifestando aplausos ao Soldado Claison Jeremias Cardoso, pelo ato de desprendimento, solidariedade e coragem no cumprimento dos seus deveres funcionais. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade, requerimentos. Requerimento 179, autor, deputado Márcio Machado, solicitando aos diretores-presidentes das concessionárias de pedágio, instalação de placas ao longo da rodovia localizada no estado de Santa Catarina, informando que é proibido abandonar animais na rodovia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 172 a 178 e 180 a 189. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 197 a 220. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Com a palavra, deputada Luciane Carminati. Só queria fazer uma menção à indicação que foi aprovada da autoria do deputado Márcio Machado, é possível. Indicação 211, 8 de 2021. Essa indicação dirigida ao governo do estado, sugerindo a divulgação de uma lista de aprovados por ordem de classificação no processo seletivo de professores em caráter temporário da rede estadual, com o fim de torná-lo transparente. Eu acredito que muitos deputados tenham recebido reclamações de professores com relação à lista de classificação. Quero aproveitar para também informá-los que ontem eu estive com o deputado, colega nosso e secretário de Estado da Educação, e levamos a ele esse problema. O fato é que é o primeiro ano que a Secretaria de Estado da Educação implantou o sistema online de escolha das vagas nesse momento. E esse sistema está trazendo muitos problemas. O secretário reconhece que ele está deixando a desejar do ponto de vista da transparência e precisa de muitos ajustes técnicos. Eu só gostaria aqui de trazer essa informação, porque ela é bem pertinente, a indicação do deputado Márcios, e de fato é algo que a Secretaria de Estado da Educação precisa resolver. Não somos contra fazer online, acho que é um avanço, não precisa colocar os educadores em filas, no sol, em pé, horas e horas e horas todo ano. No entanto, da forma como foi feita, o educador não tem a comprovação de qual o cargo que se inscreveu, não tem o controle, não tem acesso de forma transparente, a partir aí, inclusive do princípio da publicidade e transparência, não tem acesso à classificação e quem escolheu a vaga. Então tem muitos problemas, nós discutimos isso com um bom tempo de discussão e o secretário está ciente, inclusive está contratando a CATE para fazer todo o aperfeiçoamento do sistema. Quero apenas trazer aqui essas informações, porque são bem pertinentes. Obrigada. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Padre Pedro Baldeceira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu quero aproveitar este momento para trazer presente ao plenário desta casa a temática que envolve a campanha da fraternidade deste ano, que ela trata da fraternidade e diálogo, em compromisso de amor. E é uma campanha que, a cada cinco anos, ela assume um aspecto ecumênico envolvendo um conjunto de igrejas de denominação cristã que participam desta temática que, ora, está colocada em debate neste ano de 2021, portanto, trazendo presente a fraternidade e diálogo. A compreensão de que o evangelho, ele nos obriga a amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é o pano de fundo que a campanha dá destaque, carega, como ideia motivadora e central do debate deste ano da campanha da fraternidade. E ela propõe uma profunda reflexão sobre ideias, ações que nossa sociedade, infelizmente, cultiva muitas vezes de forma atropelada e muito superficial. Entre elas estão aqui os discursos de ódio que atingem, de forma mais dura, grupos que, lamentavelmente, são alijados do conceito de cidadãos. É como se, por questões que não dizem respeito à sociedade e que, inclusive, não fazem qualquer mal à sociedade, perdessem o caráter humano. Por isso é que esta campanha, ela aponta a necessidade de alcançarmos uns aos outros com verdadeiros sentimentos cristãos. É isto que está por detrás. E, nesse sentido, é que a gente destaca que, para Jesus, o amor ao próximo e o respeito à vida vinham antes de qualquer outra questão. Se, como cristãos, nós espelhamos da caminhada de Jesus, nos cabe, desta forma, colocar como norte e como base de qualquer julgamento, o respeito à vida, a cultura da paz e a fraternidade para com nossos semelhantes, com nossos irmãos e irmãs. E vejam bem que sentimentos estou colocando neste momento aqui. O respeito à vida, a cultura da paz e a fraternidade. Nada mais do que, além disto, o respeito à vida, a cultura da paz e a fraternidade. E ninguém, em nenhum texto base ou nas reflexões apresentadas nesta campanha da fraternidade, está forçando ou enfiando, como se diz no ditado, goela abaixo das pessoas, qualquer atitude, valor ou opção que seja pelo motivo que for venha a ferir alguém. Ou seja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que participa da organização desta campanha, estão dizendo aos cristãos e cristãs, precisamos lutar por respeito e por uma cultura de paz independente de decisões e opções que pertencem à esfera pessoal, ao livre arbítrio de cada um e de cada uma. Eu posso ser cristão e, como cristão, considerar que determinado comportamento não cabe em minha vida e na vida da minha família. Por essa razão, tenho uma opinião crítica e de questionamento. Assim, posso não compactuar ou celebrar, mas, ao mesmo tempo, respeito os ensinamentos que sempre nortearam a fé e a prática cristã e tenho a consciência de que ninguém deve pagar com sua vida por isso. Porque o que a campanha deste ano está apontando não é a obrigação de que cristãos e cristãs concordem ou pratiquem qualquer comportamento fora de seus valores, mas que busquem sempre, em qualquer situação, defender a vida. Isso que tem que estar no centro do debate e da discussão é a defesa da vida. E qual a razão de tocar neste ponto? Segundo o Atlas da Violência 2020, os dados de 2018 apontam que mais de 500 pessoas morreram naquele ano apenas pela sua opção sexual. Ou seja, trata-se de algo que pode motivar várias reações, entre elas críticas de cúdio pessoal, ou mesmo a opção pelo ideal de que esta ou aquela opção não estão de acordo com sua visão de mútuo. Em hipótese alguma, podemos aceitar que seja motivo ou razão para ataques, violência ou até mesmo a morte. Repito, mais uma vez, é disso que trata o texto base da campanha da fraternidade. Portanto, é um tema que está sendo colocado pelas igrejas cristãs, pela CNBB, em conjunto, essa temática toda, para trazer presente entre todos nós de que a vida tem que ser o centro de tudo e de todos. E felizes somos nós quando nos unamos numa causa como esta, onde promove e defende a vida. É nesse sentido que a igreja e as igrejas cristãs propõem, neste ano, este debate. Um debate oportuno, pelo menos neste momento. E do enfrentamento desta pandemia, se faz necessário, sim, trazer presente o debate e a defesa da vida. Nós não podemos admitir e aceitar que, através das omissões, seja por parte de cidadãos e cidadãs ou de agentes políticos, as pessoas percam a vida. Isso é inadmissível. Nós temos é que lutar até as últimas consequências para que a vida prevaleça em toda e qualquer situação. Obrigado, senhor presidente. A questão de ordem, senhor presidente. A questão de ordem, deputado Jair Mioto. Senhor presidente, apenas para registrar, com muita satisfação, aqui a presença do vereador Robson Acunha, que é nosso vereador do PSC, lá da cidade de Ponte Serrada, lá do nosso oeste catarinense, que nos honra aqui com a sua presença. Seja bem-vindo, vereador. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. 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 Obrigado.